Item 7, processo 48.551.60.2014.44. Reajuste tarifário anual de 2015 da Companhia Jaguari de Energia, agora a partir de 3 de fevereiro de 2015. Diretor relator, doutor José Jorosa. A Companhia Jaguari de Energia atende cerca de 38.400 unidades de consumidores, cujo consumo de energia elétrica representa um faturamento anual da hora de 107,6 milhões de reais. E no processo tarifário de 2014, as tarifas da CPFL Jaguari foram, em média, reposicionadas em menos 3,73 a partir de 3 de fevereiro de 2014, sendo 1,17 referente ao reposicionamento da tarifaria econômica e 4,9 negativos relativos aos componentes financeiros pertinentes, conforme com as da resolução 1680 de 2014. E a empresa encaminhou em correspondência a ANEL com o cálculo de reajuste tarifário anual médio da hora de 28%, sendo 27,15 relativo ao cálculo econômico e 0,85 referente aos componentes financeiros. E mediante nota TEC nº 15, a SGT consolidou o cálculo de reajuste tarifário de 15 da CPFL Jaguari. Passa a fundamentação e, conforme a tabela 1, o reposicionamento médio para os consumidores de alta tensão será de 48,85 e, de baixa tensão, 39,49, com efeito tarifário médio de 45,40. Deu percentual do IRT econômico de 40,07, 39,40, diz respeito à avaliação dos custos da parcela A e 0,66 da parcela B. E aos IRT econômico foram agregados os componentes financeiros a ser recuperado no ano tarifário de 15 e 16, correspondente a menos 1,61, alcançando-se o IRT médio de 38,46. E essa diferença de reajuste médio calculado com o financeiro e o efeito médio percebido deve ser retirado do componente financeiro, considerado no processo anterior, com efeito no atual reajuste de 7,24%. E, com relação ao fator X, cumpre destacar que os componentes PD e T estabelecidos na revisão foram de 0,33% e 0%, e avaliação média dos indicadores DECFEC da CPFL, entre os anos civis de 12 e 13, expurgando as interrupções decorrentes das causas externas ao sistema de distribuição, ele foi de 15,75%. E, considerando o desempenho relativo da distribuidora, conforme regra estabelecida no submodo 2,5, o valor do componente Q a ser aplicado na atualização da parcela B, do reajuste tarifário de 15, da distribuidora é de 0,79%. E, dessa maneira, o valor final do fator X foi para 1,12% e a parcela B foi atualizada em 2,67%. Sem o impacto da qualidade, a parcela B seria atualizada em 3,46%. E a parcela B, a tabela 2, aí apresenta os itens de custo que conduziram a efeito médio. No caso dos encargos setoriais, que é aquela questão da conta da CDE, é o maior valor aqui, que representa um percentual de 20% dos encargos setoriais no reajuste. O custo de transporte, 2,19%. E nós temos aí os encargos setoriais da ordem de, somados todos, o CVA, menos 0,21%. E os outros componentes financeiros, menos 1,31%. E, como já disse anterior, tem um efeito retirado de 7,24%, que leva ao efeito médio percebido dos consumidores de 45,70%. Quanto ao IRT econômico, a proposta da avaliação da parcela, como destacar a majoração de 27% nos custos da compra de energia, com impacto de 16,52 pontos percentual IRT de 15. E aí a tabela 3, nós temos aí o IRT disponibilidade, que é um percentual muito pequenininho, nós tivemos uma avaliação aí, um crescimento de 3,19% no consumo de energia, e uma avaliação no custo unitário de 28,60%. Muito impactado pelo Itaipu, que teve um aumento de 66,98%. E aí o valor total dos encargos setoriais, então ele aumentou aí da ordem de 226%, em comparação aos valores referentes ao reajuste tarifário de 14%, com o dependente ao acréscimo tarifário de média de 20,09%. E esses encargos de estágio de majoração da CDE, que incorpora os valores. Isso daqui foi bem repetido já nas outras, nos outros processos anteriores, que eu passo então, lá mais à frente, na composição, naquele gráfico de pizza, na composição das receitas com tributos, que o custo de energia está aí na ordem de 42%, o custo da distribuição, nesse caso aqui, é bem baixo, né, de 14,4%, e os tributos 20,80%, quase o dobro do custo da distribuição. E no que diz respeito aos componentes financeiros a serem considerados no próximo período tarifário, que representa a variação das tarifas, é de menos 1,61%. Esses componentes financeiros, eles estão aqui nessa tabela 4, principalmente o CVA em processamento, os encargos setoriais, da energia comprada, e também uma previsão de sobrecontratação, que aí é negativo, né, assim como a CVA em processamento, de 2,5 milhões. Isso dá uma avaliação de menos 1,61%. Quanto aos componentes financeiros, a serem recuperadas no período, destaca o efeito de 0,21, né, o jeito que eu tinha falado da CVA. E destaca também a implantação do manual de controle patrimonial, com efeito de ajuste de 0,15, e a consideração desse financeiro, de acordo com o acolhimento ao pedido em consideração interposta da Jaguari, contra a resolução 1,680,14, conforme o despacho 581, de 19, de 3,14, decidiu por reconhecer a parcela remanescente dos custos relacionados à implantação do manual, no reajuste tarifário de 15. E por fim, também destaca o financeiro, a previsão de repasse sobrecontratação, previsto para a resolução 609, para o ano de 15, foi previsto a sobrecontratação de energia estimada de 11.009 megawatts por hora, obtido pela diferença entre a previsão de contrato e compra de energia e da carga do condicionado no respectivo ano. E essa previsão, né, então gerou um repasse estimado negativo de menos 2 milhões e 70 mil reais. E aqui, aquela tabela comparativa dos últimos oito anos, embora que a gente, nesse caso, continue com uma tarifa residencial B1 bem abaixo ainda, mas ela sofreu um impacto muito forte neste ano, né, para o ano de 15. E quanto à subvenção da CDE, vou direto ao item 22, que o valor a ser repassado pela Eletrobras da CPF de Jaguari em relação ao período de competência de fevereiro de 15 a janeiro de 14 até o décimo dia útil do mês subsequente, que contempla o ajuste referente à diferença entre os valores previstos e realizados no período de fevereiro de 14 a janeiro de 15, bem como a previsão para o período de fevereiro de 15 a janeiro de 16 será de pouco mais de 189 mil reais. E, por fim, cabe ressaltar que foi considerado para o fim da Código de CDE o mesmo valor homologado para a 14. Do exposto que, com o processo em tela, voto permissão da resolução homologatória na forma da minuta anexo, com o objetivo de homologar o reajuste anual das tarifas da CPF de Jaguari a partir de 3 de fevereiro de 15, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos seus consumidores de 45,7%, sendo 48,85% para os conectados em alta tensão e de 39,49% para os conectados em baixa tensão decorrente do IRT médio de 38,46%. Fixar a TUSD e a TE estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificada como DITS e de uso exclusivo. Aprovar para o fim de cálculo do atual reajuste tarifário da previsão anual do ESS e do Energia de Reserva. Homologar, como eu disse, o valor mensal dos recursos da CDE a ser repassado pela Eletrobras da CPFL de Jaguari de moda custear os descontos retirados da estrutura tarifária de R$ 189.427,58 e, além disso, homologar a cota mensal de CDE e a energia destinada à quitação das operações de crédito da conta da CR. É o voto. Em discussão. Bom, aqui só queria fazer uma consideração que, na verdade, esse resultado proposto pelo relator é um índice de reajuste, vamos dizer assim, ponto fora da curva em relação aos outros que nós já deliberamos, do conjunto das cinco empresas do grupo CPFL. nós deliberamos até o item anterior, percentual que varia entre 24 e 29. Então, está tudo concentrado nessa faixa. Esse 45, portanto, é uma situação excepcional que, olhando lá a tabela do item 9, ela se justifica por algumas razões. O primeiro é que, dado o nível da tarifa da Jaguari, que é o mais baixo entre todas elas, claro, quando eu aloco a responsabilidade da conta CR, percentualmente, ela é mais impactada do que as outras. Por isso que o percentual aqui, ao invés daqueles 12, 13, que estava comum às demais, aqui é 18. Porque a tarifa da Jaguari, só para ter uma ideia, eu dei uma piada rápida aqui também, a da Jaguari, naquele gráfico lá que mostra aquela trajetória da tarifa, mesmo depois desse reajuste nesse patamar, ela irá para 332, não é isso? O reajuste para o negócio, olha. É comparativamente com as outras que estão entre 362 e 438. Conjunto das empresas do grupo CFL que nós deliberamos, todas acima da Jaguari, ainda que tenha tido a Jaguari um reajuste bem maior. Então, estou só fazendo esse comentário porque não é tão assim linear fazer uma comparação do tamanho do reajuste. Importa mesmo é o patamar da tarifa. Quer dizer, a tarifa segue abaixo daquela variação que mostra o gráfico do IGP-M e do IPCA e segue também ainda abaixo da tarifa de todas as demais empresas que teria característica semelhante. Porque, como se sabe, o processo tarifário é de cada distribuidor. Então, a tarifa é definida pelas características da concessão de cada distribuidor e essa circunstância aqui do reajuste um pouco maior. Em relação às demais, como eu vinha explicando, em função dessa característica da tarifa baixa, portanto, o percentual acaba sendo maior, da conta CR, e tem também uma circunstância aqui dos financeiros, que é o financeiro que entra este ano e o que sai do ano anterior era um financeiro que era, como nós chamamos, negativo, ele reduzia a tarifa e ele volta recompondo a tarifa. Então, não há uma compensação entre os financeiros. Ele vai na direção de também aumentar a percepção de aumento. Então, esse 45, só queria reforçar que ele é em função de situação muito específica, muito particular da Jaguari, portanto, ele certamente não indica uma tendência. A tendência que indicou os demais processos e, de novo, a tarifa da Jaguari ainda permanece consideravelmente mais baixa do que as demais, não obstante, esse reajuste ser um pouco maior do que os demais. em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Então, proclamo que a diretoria decidiu por homologar o reajuste anual das tarifas da CPFL Jaguari a partir de 3 de fevereiro de 2015, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos seus consumidores de 45,70%, sendo 48,85% para os consumidores conectados em alta tensão e de 39,49% para aqueles conectados em baixa tensão. E demais condições encaminhadas pelo relator. Próximo item. Not